Leandro Caravelli, o Rei de Jales. Chico, tudo bom? Leandro de Jales, sábado não, estamos aí juntos, hein? É nóis. E aí, como que você tá? Tudo bem? Tudo bem, eu tô de mão em mão. Eu tenho percebido aí que muitas pessoas estão falando que não vão comprar mais motocicletas da Royal Enfield, já começaram a falar que não vão comprar mais Interceptor, já estão aqui desistindo, falando que a Meteor vai ser igual. Aí o que eu te pergunto é o seguinte, essa falta de transparência da Royal Enfield Brasil, já não tá começando a prejudicar as vendas das Interceptors, da GT, enfim, das Twins, e pode prejudicar a venda das Meteor? Meteor, diria o Bill Motoc. Não é uma burrice a Royal Enfield Brasil? Não é um erro do marketing não ser transparente com os consumidores? O que que você acha? Um beijo. Um beijo. Até mais. Padre Quevedo, diga, mestres de desvendar as palcatruas, a Himalayan tem solução? Diga, Padre Quevedo, não existe, não existe solução. Isso daí não existe, isso é coisa do demônio, não existe solução, não existe. Não existe. O rei de Jaws, Leandro Caravieri, é o seguinte, a Royal Enfield Brasil não tem marketing, eles não têm, isso é fato, não tem marketing. É alguém que fica lá decidindo, algum diretor ou próprio CEO que diz, não, faz isso, faz aquilo. E o CEO, a gente sabe que ele vendia a boi ou vendia a soja. Moto ele não sabe vender. Até vende, mas não sabe fazer o pós-venda. O pós-venda, ô meu Deus, esse povo não sabe lidar com isso. Vende, vende até bem, o comercial da Royal, o pessoal de vendas é bom, mas eles não sabem tentar gerir crise. Aí é melhor vender boi ou vender soja. Então, sabendo que não tem marketing, a gente sabe que a Royal é um caminhão de cebola desgovernado, com aquela folga na direção. Desgovernado com folga na direção, quem vai nos socorrer? A justiça. Então, a Royal, ela sim, a gente só vai ter noção do quão prejudicial está sendo para as Interceptor no fechamento do próximo, da FENABRAVE, dos emplacamentos de março e abril. Eu acho que março e abril dá para a gente ter uma temperatura. Então, acho que até maio a gente vai ter uma ideia do impacto que pode ter causado todo esse reboliço aí de pregnição, Himalaya. Porque eu comecei a perceber que sim, está tendo um movimento de desistência de pessoas de comprar Interceptor. Então, acho que a gente vai entender como é que está essa situação no desempenho de placamentos de abril e maio. Então, a gente tem que esperar. Em relação à Meteor, a Meteor, sim, acredito que vai impactar sim. Há uma expectativa muito grande na chegada dessas motos, positiva. mas toda essa incompetência da Royal Enfield Brasil e negligência em solucionar e dar resposta aos clientes proprietários de Himalaya e de proprietários de Interceptor que estão alegando problemas de pregnição e a Royal simplesmente não responde, não dá um feedback para os seus clientes e se faz de surda e muda, isso gera uma visão negativa de novos clientes que pretendem comprar a Meteor 350. Isso é notável. Aqui no meu canal eu percebo isso. O meu canal tem um alcance pequeno, mas tem um alcance que pode gerar um prejuízo sim para a Royal. Eu já percebo isso. imagina para pessoas que estão assistindo outros canais que também estão levantando questões, dúvidas e críticas à Royal Enfield. Isso gera aí uma quantidade significativa de pessoas que estão com dúvida, porque a própria marca ela não dá uma resposta para essas motos que estão com problema aqui no Brasil. E são problemas existentes, não é invenção. Não há um interesse das pessoas que criticam em destruir a marca ou prejudicar. Eu não tenho interesse nenhum. Eu tenho uma Royal Enfield. Eu tenho um Interceptor, eu tenho uma Himalaya que eu mostro para vocês. Teste, eu adoro a moto. Adoro. Se vocês me perguntarem, você tem interesse de vender real? Real, tio Chico. Você quer vender Himalaya? Não. Não quero. Eu não quero vender. Você quer ficar quantos anos com a Himalaya? Cara, se eu pudesse ficar 10 anos com essa moto, eu ficaria. Porque a moto é boa. Eu gosto. Ela me atende. Ela é econômica. Porque ela faz 30 km por litro se eu ficar só 80 km por hora. Na rodovia, ela é muito confortável. Mas ela está dando um problema que só acontece aqui no Brasil. E a Royal não responde. Não resolve. E eu já fiz aqui, e eu vou repetir. Royal Enfield do Brasil. Se vocês resolverem o problema dessa moto, se quiserem pegar a minha moto como teste para vocês pegarem, avaliarem, está aqui minha moto. Peguem, mandam uma cegonha, vocês levam quando vocês quiserem. Minha moto está aqui à disposição de vocês. E eu garanto, resolvendo o meu problema e fazendo um recall, chamando todo mundo para poder resolver, mesmo que seja escalonado, que demore, mas que todos se sintam tranquilos de resolver o problema da Himalaya, eu estou me colocando à disposição para fechar um contrato de um ano com vocês para ser divulgador da marca, sem cobrar um centavo. Para viajar com a minha Himalaya o Brasil inteiro, sem cobrar um centavo para a Royal Enfield do Brasil. Por mais que a Royal Enfield tenha birra comigo, Royal Enfield do Brasil tenha birra comigo e me ache um cara, um detrator, na realidade, eu estou tentando ajudar a marca. E eu não estou sendo um detrator, na realidade, eu sou um detrator, mas um detrator inventando uma mentira. Tanto que a Royal nunca me processou, nem pode me processar, porque eu não estou falando mentira, eu estou falando verdade. Eu posso não estar falando especificamente o problema técnico. Ainda. Por enquanto. Porque eu não tenho os laudos aqui na minha mão, mas em breve terei. Todos os laudos. E aí eu vou ter um embasamento técnico para poder entrar com o processo e poder divulgar aqui tudo que está acontecendo com a Himalaya. E aí, Royal, não é melhor resolver? Não é melhor resolver jogando a verdade? Porque as pessoas hoje, elas se utilizam do YouTube, dessas plataformas, Instagram, YouTube, não tem mais. O pensamento de vocês é aquele pensamento arcaico do início dos anos 2000, anos 90, que tudo era jogado para debaixo do tapete, porque os meios de comunicação ainda eram, eles eram concentrados na mão de poucas pessoas ou de pessoas específicas. Hoje, em pleno século XXI, o meio de comunicação ele é centralizado no Google, que aí tem isso aqui, mas ele é disseminado através de pessoas comuns. Hoje todo mundo pode fazer um vídeo mostrando um problema, um defeito de uma moto da Royal Enfield. e ser um detrator da marca. Todo mundo. E mostrando a verdade. Então, não é melhor jogar, jogar limpo? Não é melhor fazer um plano de resolução dos problemas, mesmo que seja custoso para vocês? Porque afinal de contas vocês vão vender mais moto, vocês vão gastar, porque o recall gasta dinheiro. Mas não é melhor resolver e vocês terem a credibilidade num país como o Brasil, que olhe as suas motos com incredulidade, que olhe as suas motos como motos indianas que não valem nada e que não tem qualidade nenhuma? Não é melhor mudar essa visão? Como a Royal Enfield mudou, está mudando nos Estados Unidos, que era uma marca completamente desqualificada pelos americanos e descreditada. e hoje os americanos eles estão olhando a Royal com uma visão bem diferente graças à Interceptor. Os ingleses que também não tinham uma visão muito boa da Royal, a Interceptor foi uma das motos mais vendidas na Inglaterra. E por que aqui no Brasil não pode ser assim? Será que é porque a Royal Enfield Brasil é incompetente e a Royal India vai permanecer aceitando isso? Ou será que a Royal India não tem interesse no mercado de 209 milhões de habitantes? Veremos. Né?